Meu pai, vou sair da cabeça, meu pai E o que a missa, meu irmão, tchau E até o meu pai, me saiu com a batalha Que na cabeça e no coração, ele me deu o que eu saio E eu não vou dar trabalho, e agora eu cheguei em casa Começou a me espirar Com a cara de meu pai, com a cara de meu pai E meu pai me respondeu, filho, onde você estava O que foi que aconteceu, com a minha cara me contei E eu preciso explicar, papai, meu pai E o que a missa, meu pai, me saiu com a batalha Que na cabeça e no coração, ele me deu o que eu saio E eu não vou dar trabalho, e agora eu cheguei em casa E eu não vou dar trabalho, e agora eu cheguei em casa E eu não vou dar trabalho, e agora eu cheguei em casa E eu não vou dar trabalho, e agora eu cheguei em casa E eu não vou dar trabalho, e agora eu cheguei em casa E eu não vou dar trabalho, e agora eu cheguei em casa E eu não vou dar trabalho, e agora eu cheguei em casa E eu não vou dar trabalho, e agora eu cheguei em casa E eu não vou dar trabalho, e agora eu cheguei em casa E eu não vou dar trabalho, e agora eu cheguei em casa Eu saio no ar, meu pai, eu saio no ar, meu pai, eu saio no ar, meu pai, eu saio no ar, meu pai. Esculpa, senhor. De balada, beleza. De balada. Rosa. 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 Rosa, salva tua alegria, assim, do que a segunda queda. É, é, é. Ai, se eu não tivesse seu amor, seria de mim, meu Deus. Seria de mim, meu Deus. Ai, se não tivesse seu calor. Seria de mim, meu Deus, seria de mim Rosas e homens representam O mistério carinho, eu sigo com você Já que a solidão é a palavra Por favor, vai embora, não me deixe aqui Já que a solidão é a palavra Por favor, vai embora, não me deixe aqui Oh, rosa, oh, 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 rosa Só pra voar de criança, na minha cabeça, que você quer Oh, rosa, oh, rosa Só pra voar de criança, na minha cabeça, na sua cabeça Ai, se não me desse, seu carro Seria de mim, meu Deus, seria de mim Ai, se não me desse, seu amor Seria de mim, meu Deus, seria de mim Rosas e homens representam O mistério carinho, eu sigo com você Já que a solidão é a palavra É a palavra, não me deixe aqui Ou, ou, rosa Ou, rosa Agora, vamos